O hospital escolhido para a cirurgia inédita no mundo foi o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Dr. Gustavo Oliveira, especialista em medicina fetal, participou da fetoscopia com gás para tratamento de gastrosquise, quando o intestino do feto é gerado para fora. E destaca que o procedimento foi um grande avanço da medicina. Antes, ainda com o cordão umbilical ligado à mãe, essa gastrosquise era corrigida. Com essa mudança, a gente já conseguiu reduzir o tempo de permanência de internação desses bebês pela metade. Antes eles ficavam mais de 60 dias internados, agora eles já estavam ficando menos de 30 dias internados. E fomos sempre conversando a possibilidade de se corrigir intraúteros sem a necessidade do parto. E foi o que nós conseguimos fazer hoje pela fetoscopia. De acordo com o Dr. Javier, referência latino-americana em cirurgia fetal e neonatal, agora o feto não terá mais risco de morte súbita. O médico argentino explica que o intestino do feto já está trabalhando normalmente. O bebê não sofreu nenhum trauma porque estava anestesiado, relaxado, e não teve nenhuma sensação do que estava acontecendo no momento da cirurgia. Segundo pesquisa, a incidência de desenvolvimento de gastrosquise é de 1 em cada 2.500 bebês que podem apresentar problemas a longo prazo por causa da má formação do intestino. Mas agora, com a cirurgia fetal, a qualidade da gestação é bem maior. Essa mãe teria obrigatoriamente uma cesárea e um bebê prematuro. Hoje, ela pode ter um parto normal e um bebê de termo. Porque essa é a grande... Isso é o que a gente espera. A gente não sabe se é isso que vai acontecer, porque a gente não tem bola de cristal e a medicina, ela evolui devagarzinho. Mas essa é a nossa expectativa. Porque como o bebê não está usando o intestino durante a vida intrauterina, ele não vai ter uma paralisia desse intestino, não vai prejudicar em nada, porque está tudo vindo pelo cordão. E o cordão está lá. Então, ele vai se recuperar na melhor UTI que existe, que é dentro da barriga da mãe. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão.